Escape do Tubarão no Roblox Pessoal, hoje novamente estou no Shark Bite aqui Eu duvido você adivinhar do que o mapa é, hein? Vou te dar 3 segundos pra você adivinhar É 1, é 3 Acabou, quero saber se você... Se você sabe o que é... Acho que eu já acabei de falar, né? Escape do Tubarão Esse aqui é o mapa onde o objetivo é escapar do tubarão Mas pessoal, hoje eu estou aqui pra fazer algo que vai finalmente salvar a minha vida Nesse mapa, sempre que eu gravo Shark Bite Tem alguns problemas que acabam me atrapalhando Um deles é eu respirar pouco debaixo d'água Por exemplo, se eu pego para o meu barco e resolvo dar uma nadada aqui, né? Descer um pouco eu tenho essa bolha E se eu demorar demais embaixo da água eu vou morrer sem ar Por isso eu vou dar uma melhorada Também estou pensando em alguma coisa pra poder me ajudar Porque quando eu vou nadar, eu nado muito lento Olha pra isso, mal dá pra escapar do tubarão Eu vou resolver esse problema também Eu vou fazer muita coisa Mas pra isso você tem que deixar o like nesse vídeo Sério, deixa o like nesse vídeo porque ele merece! Porque eu fui atacado pelo tubarão Então deixa o like pra salvar a minha vida Não acredito Mas agora eu vou aproveitar até que aquele tubarão folgado me atacou Pra mostrar essa área incrível Tem aqui a loja lavada Onde eu posso comprar este incrível pé de pato Os flippers que me ajudam a nadar mais rápido Eu já comprei esse incrível patinho do óculos Olha só que coisa louca, cara Eu posso simplesmente, quando eu tô lá no meu barco Colocar isso aqui no chão e ficar assim nele É, é claro que isso aqui não é nada legal O tubarão chega e te ataca Esse pato guarda um segredo tenebroso Que vocês nem fazem ideia de como é bizarro O segredo é que ele não tem olhos Olha pra isso que bizarro Ele tem só os óculos, mas ele não tem olhos Tá, mas tudo bem Mas o que eu vou fazer agora é comprar esses flippers Pra nadar mais rápido Isso aqui é o pé de pato, né? Eu vou comprar porque eu tava precisando São 300 dentes Então vai parte quase inteira Mas quase todo meu dinheiro aqui Mas beleza Eu comprei o pé de pato E isso teoricamente, olha lá Me diz que vai nadar mais rápido Eu espero realmente Eu ia comprar tudo Só falta o balde da isca Só que o problema é que ele custa mil Mil dentes de tubarões Eu posso comprar no próximo vídeo Aí dá pra eu testar O que acontece se eu jogo essa isca no meio do mar É interessante porque realmente eu não sei Será que aparece pro tubarão Tipo como se fosse um player Aí ele vai atrás e é só uma isca mesmo Eu não sei Eu quero muito comprar Mas pra isso eu vou precisar juntar tanto dente de tubarão Eu só tenho 120 que é quase nada Então é melhor começar a me preparar E tem outra área aqui que eu queria mostrar Que é essa aqui É a lojinha na parte de fora Que tem pra vender esse rádio Que serve pra colocar música Pra mim não vale tanto a pena Se eu só vou poder colocar música Não é muito útil Aqui tem o sinalizador Que não dá pra ver Mas deixa eu até aproveitar Pegar um barquinho Vou pegar a minha lancha Vou de lancha dessa vez Mas tem esse sinalizador Que eu posso atirar Pelo que eu sei E aí vai aparecer Pros outros barcos Eu posso pedir ajuda Chamar a atenção do tubarão Posso usar da forma que for E aqui tem a melhor coisa do mundo Que é Esse E como que eu posso dizer É um gás De oxigênio Com ele Pelo que fala Ela tá dizendo ali Sopro ilimitado Provavelmente É pra eu poder respirar Infinitamente Debaixo da água Eu não sei Se funciona Dessa forma Eu espero muito Que sim Mas vamos testar Só que agora Eu tenho que ver Meu pé de pato E começou O tubarão tá solto Vamos ver Se eu consigo realmente Nadar mais rápido Primeiro Vamos lá Deixa eu descer E come... Ô louco Nossa Dá uma boa diferença Caraca Cara Eu vou te contar Ficar nadando Daquela forma comum É muito terrível Claro que isso aqui Não é Sei lá Nada super Ultra mega power Rápido Mas Dá uma ajuda Gigantesca Não O tubarão tá aqui Que isso cara Deixa eu brincar Mas agora vai ver Agora vai ver Só vou aproveitar Minha arma tubarão Aqui É sério Essa aqui é uma das melhores Armas do jogo Eu posso carregar ela E atirar sem parar É uma metralhadora Isso aqui Deixa eu voltar pro meu barco Que o tubarão vai voltar Pra vantagem Saia Saia Calma É melhor eu ir nadando Do que pulando Sério Esse pé de pato Vai me ajudar muito ainda Agora deixa eu entrar no meu barco Cadê Cadê o tubarão Não tá mais aqui Né Não tem coragem De me enfrentar Seu tubarão Fala a verdade Você não tem coragem De aparecer Pra me enfrentar Se ele aparecer Eu vou correr também É claro O tubarão Não vai colocar a cara Mais pra fora não Onde que ele tá cara Cadê Eu não tô ouvindo Nem a música Tem uma música Que dá pra você saber Quando ele tá se aproximando Mas Não tem nada Ô dó Tubarão Ele desiste Não é possível Porque ele não aparece Ele não tá em lugar nenhum Cadê Aqui Será Não Os caras tão se atirando Até Virou briga O cara virou o barco Eu acho que o outro cara chegou E bateu aqui no barco dele Calma Eu vou tentar Desvirar o barco Aí ó Ó lá O cara tem uma Super Super Lange Ele tombou o barco Do cara Calma Eu tô tentando salvar Seu barco Não atire em mim não Cara Muito difícil O barco do cara Aí até vai Mas o meu não dá O tubarão realmente Não vai mais aparecer Ele desistiu Então o que me resta É nadar Quer saber Eu vou provocar o tubarão Tubarão Carne fresca Aqui ó Carne fresquinha Não vai vir não Ele realmente Não vai vir Não acredito Eu vou ter que provocar No nível Mais Mais agressivo Agora ele vai ver só Ele vai ter que aparecer Eu vou provocá-lo Da maneira Mais provocativa De todas Tá vendo Aqui tem uma boia E agora Com duas Atenção Duas boias Eu estou aqui Pra provocar o tubarão Agora ele vem Não Alá Achei Achei o cara Nossa Mas ele nunca vai vir aqui Será que eu consigo acertar Dessa distância Eu poderia ter corrido Até meu barco Mas eu não vou Ah o cara vai perder Esse tubarão aí Não aguentou Cara Como ele viu que estava perdendo Ele desistiu Infelizmente A gente vai ganhar Mas pelo tempo Eu queria ganhar Eliminando esse tubarão Alá Tá batendo Ele tá batendo na ilha Meu Deus Eu vou tentar atacar ele De todo jeito Mas não adianta não Não adianta Já era O tubarão perdeu Por causa que Ele resolveu não atacar ninguém Olha só O tubarão acho que Passou dos limites Só que agora Eu vou estar comprando O sinalizador Já deu pra testar Esse pé de pato Ele é realmente muito bom Mas o sinalizador Eu quero ver É com um Robux Sério Deixa o like nesse vídeo Vamos lá Espero que funcione Como um sinalizador mesmo Gastei Robux Agora é só clicar Ah já tô com ele aqui Como será que funciona Será mesmo Que é da forma que eu falei Pessoal Todo mundo posicionado No holandês voador Porque o tubarão Já está solta Eu vou testar Meu sinalizador Vamos ver como funciona Isso aqui Ah Ah Eu atiro E simplesmente Eu posso mirar Eu achei que só dava Pra atirar pra cima Tipo Chegar e atirar sim Mas eu posso Tanto atirar pra cima Quanto atirar pra baixo Calma Aqui ó O tubarão tá aqui Ah sinaliza Sinaliza Pessoal Pessoal Aqui Aqui ó Aqui pra cima Atira pra cima O tubarão tá aqui Acho que ninguém liga Pro sinalizador Será que essa compra Valeu a pena Cara Eu acho que não valeu Nem um pouco a pena Pra falar a verdade Ô tubarão aqui Meu Deus Nossa Mas tá tentando De toda forma Me matar Sai daqui Que você vai ter O que você merece Tô atacando ele bem Tá uma beleza Tirar a vida desse tubarão Boa Recarrega Tá aqui o safado Cadê Tá onde Ah ele Tá onde Tô ouvindo Tá aqui Cadê Tubarão Eu tô ouvindo a música Ele tá praticamente Embaixo de mim Ele tá embaixo mesmo Ah ele tá aqui ó Ah atacar Ah ele vai partir Ele vai partir Ele não vai durar muito não Esse é o fim desse tubarão Vai Falta pouco Cadê Cadê o tubarão Aqui ó Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aí Eliminamos Ah mas isso aqui Foi uma beleza Mas eu nunca Eu nunca me arrependi Tanto na minha vida De uma compra Eu sei Não é culpa do mapa Mas pra que que eu vou ficar usando esse sinalizador Ah dá pra eu só Sei lá Marcar o céu Ninguém liga pro sinalizador Agora que eu reparei Sempre teve essa luz vermelha no mapa A luz do sinalizador Só que eu nunca entendi o que era Eu pensava que sei lá Era uma luz Agora que eu descobri que é o sinalizador Eu tô um pouco decepcionado Porque ninguém liga Como eu mesmo não ligava Ninguém liga pro sinalizador Eu posso dar sinal pros outros Mas quem realmente vai se importar com meu sinal Ninguém Infelizmente ninguém Quer saber agora Eu vou Deixa eu ver Eu vou com meu barco do caixão Porque é pra lá que eu vou desse jeito Se eu ficar atirando com o sinalizador Ia ser bom se o sinalizador desse dano no tubarão né Mas isso não acontece não Pessoal Eu ia com meu barco de caixão Mas Olha pra isso O bossauro E eu tô aqui no barco da isca Olha só Simplesmente tem uma jaula nesse barco Que você pode servir como isca Eu quero muito que esse cara me deixa Ser usado como isca Aqui para o tubarão Olha pra isso Eu posso descer Pelo que parece Pra o tubarão Tentar me atacar E subir Cara Esse barco é muito louco Ainda mais que eu vou como isca O cara vai controlando E eu vou aqui de isca Cara Isso aqui é muito top Vou com a minha arma E vou sinalizar Olha ele tá me descendo Esse safado Eu não sei se eu quero ser uma isca não O tubarão mais rápido do planeta Tá Eu vou descer vai Eu quero ficar como isca Vou ficar na parte de baixo Tô sendo descido Eu tô com bastante medo Mas eu vou Eu vou Eu vou aqui Eu não quero nem saber Vou atirar pra sinalizar pro pessoal E agora cadê o tubarão Quero muito que ele apareça Eu tô aqui dentro da jaula Olha pra isso O barco tá empinando até Porque eu tô aqui na parte de baixo Sendo a isca né Eu acho que o cara Que tinha que ser a isca Mas tudo bem Eu me juntei ao barco dele Então tenho que aceitar Essas condições Mas onde que tá o tubarão Até agora Ele não levou um dano Na vida cara É impressionante Ah Tô atirando ali Pelo jeito o tubarão tá ali Provavelmente Opa Tô vendo a sombra Tô vendo a sombra É o Mossauro Será que era ele Meu Deus cara Eu tô com um pouco de medo Mossauro É o Mossauro mesmo né Deixa eu até checar aqui Na parte de tubarão É o Mossauro O tubarão mais apelão Olha as estatísticas Disso cara Mas ele não tá atacando Ninguém É o tubarão mais humilde Que eu já vi no planeta terra Cadê Hã Mossauro Não tá em lugar nenhum Cara Não tá em lugar nenhum Sumiu Meu Deus Olha o que que aconteceu Eu vim parar na parte da frente do barco E parece que tem outra pessoa Aqui sendo usada como isca É o que parece Parece que outra pessoa Olha lá A menina ali entrou como isca E o cara também Meu Deus Mas eu tenho que tomar cuidado Que esse barco é meio bugado Deixa eu só ver uma coisa Eu tenho que lembrar o nome desse cara Porque eu vou tentar entrar de novo como isca Mas numa partida Que o tubarão Realmente Ataque os outros Porque cadê O tubarão atacando Não atacou ninguém Eu vou entrar de novo como isca Quer saber Na realidade não O cara não tá mais no controle do barco Então agora pra finalizar Eu preciso fazer uma coisa Uma coisa muito boa Uma coisa impressionante Ih Ah 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 Não consegui tombar Eu queria tombar pelo menos um barco Mas não deu Agora tem que aparecer um tubarão real Cara Não é possível E eu vou aproveitar E vou comprar né O oxigênio infinito Porque se o tubarão destruir a jaula Aí eu vou morrer direto Eu espero que eu consiga entrar no mesmo barco né Vai depender do cara Mas tá aqui Supostamente o oxigênio infinito Tá comprado É com Robux E será que se eu reentrar eu perco cara Acho que não Acho que isso aqui é pra sempre Não é possível Oxigênio infinito Pé de pato pra nadar rápido Sinalizador Boia do patinho Eu tenho quase tudo cara O que me falta só é o rádio E o isca O rádio não importa Mas a isca Eu vou tentar comprar depois É que é muito dente de tubarão Eu não tenho isso Vamos ver se o cara vai de novo com aquele barco Se ele convidar eu vou de novo Aí pessoal Entrei no barco do cara Ele me convidou E agora É só partir Meu Deus Eu vou ser usado como isca Mas tá de boa Calma Será que ele vai querer ser isca Acho que sim Aparentemente é Ah lá ele vai de isca Então tudo bem amigão Vai de isca Porque eu vou no controle Ai 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 Eu caí do barco Calma aí Calma aí Vamos atrás do tubarão Ah ia ser muito bom Se eu pudesse ter os controles Aqui na minha tela É só se eu clicar ali naquela parte Parece que eu consigo descer ele Então vamos deixar do jeito que tá lá O tubarão tá naquela parte Vamos levar a nossa grande isca Pra aquela área Olha o cara que tomba barcos Sai daqui com esse barco Que tomba barco Sai daqui Cadê o tubarão Tem uma isca top aqui pra você Tubarão Grande amigo meu Resolveu se sacrificar aí como isca Ai 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 Chegou a hora Vamos lá metralhar o tubarão Já que ele já viu a isca Tá na hora de atacar Vai recarrega Cadê o tubarão Cadê Tá ali ó Ai nossa Mas nem um tiro não foi Tá aqui Meu Deus O tubarão chegou Chegou Será que conseguiu atacar o cara de isca Ih alá Eu tenho respiração infinita Embaixo da água Então funcionou Mas eu perdi metade do meu corpo Meu Deus O que que aconteceu Eu vou atirar nele com o sinalizador Eu perdi minha arma Além de eu perder metade do meu corpo Eu perdi minha arma cara O que que tá acontecendo É isso Agora eu só posso nadar aqui O bom é que Como eu tenho esse tanque De água Eu posso nadar debaixo da água E o tubarão ele Geralmente Não ataca quem fica debaixo da água Pessoal Eu fui selecionado Incrivelmente Pra ser o tubarão Eu achei que de novo eu ia ser A isca Só que na realidade Não Eu vou ser o tubarão E não é apenas ser o tubarão Esse é o modo Titanic Então eu vou tacar como tubarão Mais um amigo meu Que vai ser tubarão também E vamos ter que destruir O Titanic Tá saindo aí Tá mostrando o tubarão Que não é meu Porque o meu tubarão É o tubarão Esquelético Eu já tô com ele até equipado É que na animação Aparece só o outro tubarão Mas tá ali É o modo Titanic Então só tem o Titanic E quem quiser fugir Com o barquinho que tem lá Agora se prepara Porque eu não terei dó Ah lá Já tão colocando o barquinho pra fora Que que é isso? Não vou deixar não Não vou deixar Não, não, não Quem foi pro barquinho Tá ferrado Olha o cara aqui Toma Olha o outro aqui Lutando pela vida Já tomou também Tem mais um aqui Que também já foi Sobrou mais alguém Que tava naquele barco de refúgio Aparentemente tem Tem mesmo? Ou só tava mostrando A partícula errada Ah, tá mostrando lá Eu não sei Eu vou atrás do Titanic Eu derrubei o barquinho Vamos ver Ah, tem uma pessoa aqui ó Que caiu do barco Ixi Agora sinto muito Vai ser eliminado Caiu na boia Toma Que que é isso? Ah, matei Ufa Achei que já tinha dado tudo errado Mas agora O Titanic tá chegando naquela direção Eu vou acelerar Pra colidir com ele Aqui nessa parte Olha pra isso É tudo um cálculo matemático 100% planejado Aqui é Betão do Pão Não tem brincadeira não É o fim do Titanic Não vou deixar vocês continuarem Olha, eu tomei o barco Mas ele ainda tá vivo, cara Nossa, cadê o outro tubarão Pra me ajudar a derrubar isso aqui? Sai Eu vou ter que dar o boost Eu vou ter que dar o boost Calma Boost Vai Destrói esse barco de uma vez por todas Como ainda consegue se mexer, cara? Como ainda consegue se mover Tem que destruir isso aqui Tem que quebrar tudo Vai Agora boost Ataca Ataca bem Aí, tá quase Tá quase sendo destruído Sério, ainda tem muita gente aí dentro Tem muita gente Senão o barco nem tava andando Alguém tá pilotando isso Que triste Eu não consigo parar esse barco Ele tá sendo empinado O barco tá empinando Tá andando só com a parte da frente, cara Isso é um absurdo Ainda grudou uma boia na minha câmera Ah, cadê o outro tubarão? Cadê o outro tubarão? Ah, meu Deus Derrubar o Titanic sozinho Deve ser a tarefa mais difícil de todas Por isso que Eu tô sofrendo aqui Sempre quando o Titanic era derrubado Tinha mais de um jogador de tubarão Aqui só tem eu Não sei onde meu amigo foi parar Não sei onde ele tá Ó, quebrei mais uma parte vermelha Só tem mais um lado nesse Titanic, cara Sério, olha pra isso Ele já tá dando cambalhota Já já tá na hora de atacar as pessoas Que tão ali dentro Ainda tá conseguindo dirigir isso? Você tá brincando comigo, cara? Tem alguém que consegue dirigir esse barco ainda? Não! É possível! Não é possível! Ainda não ataquei ninguém aqui dentro Eu tô batendo a minha cara Sem parar nesse barco Ainda tem gente dentro O barco ainda não foi despedaçado 100% Realmente passei vergonha nessa partida Mas porque faltou a ajuda do meu amigo, né? Olha, tinha uma pessoa aqui, ó Tem a menina ali na ponta que eu tô vendo Que eu ataquei Foi uma pessoa só do barco até agora Só uma pessoa eu consegui eliminar Que tava dentro do barco Cadê tem mais? Cadê? Tinha um cara aqui Eu tinha visto, mas Onde ele foi parar? Onde foi parar? Não! Sete segundos! Eu fui humilhado! Sete segundos! Sete segundos! Eu tô tentando usar o sinalizador como tubarão Sério, quantas pessoas ficaram vivas? E cadê o maldito do tubarão que não me ajudou? Cadê? O cara não me ajudou É isso! O cara não ajudou Eu não vi o tubarão em momento nenhum Vamos ver Sobraram duas pessoas Eu acho que foi um resultado bom, na moral E agora temos um grave problema Será o modo que você vai simplesmente virar um tubarão se for atacado É o modo infecção, então Se um tubarão me ataca, eu viro o tubarão Se o tubarão ataca outra pessoa, a pessoa vira o tubarão É o pior modo possível Pra quem tá tentando ganhar do tubarão Quer saber? Eu vou de holandês voador Vou convidar todo mundo Olha, agora tem menos pessoas E infelizmente o cara da isca foi embora Não acredito nisso Eu não acredito nisso Ai, ai, ai Pelo menos se essas pessoas forem atacadas Tem menos chance de virar tubarão, né? Eu entrei num barco de alguém aí Eu ia até no meu barco comum Mas eu vou no barco de alguém Porque é melhor estar todo mundo reunido Na verdade eu não sei não Porque vai ser três tubarões de uma vez Na realidade, dois Só tem eu e o cara Tinha mais um aqui Mas sumiu aparentemente Que isso? Eu não entendi nada O cara sumiu também Ou ele foi pra debaixo do barco? Deixa eu ver o que tá Eles estão fora do barco Eles caíram rápido Entrem aí Vai, 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 cara Entra aí o cara de amarelo Não quer entrar no barco Por que ele tá embaixo do barco? Meu amigo, você tem que sair daí Você tem que tentar entrar no barco Eu não vou poder ficar esperando não O tubarão tá chegando Ah lá, o cara ainda me deu Uma investida Ah, mas olha que beleza Sempre isso acontecia comigo E isso aqui é uma das vantagens Do tanque que eu comprei Sempre alguém me atacava E meu barco ficava de cabeça pra baixo E como tá de cabeça pra baixo Você vai morrendo Porque você tá ficando sem poder respirar, né? Daí você vai morrer Mas como eu tô aqui com um tanque De oxigênio infinito Eu não morro Eu posso dirigir o barco De cabeça pra baixo Que não vai acontecer nada O miserável é um gênio Eu só preciso aprender a direção invertida Olha pra isso Eu vou chegar no tubarão dessa forma Deixa eu agora sair Eu preciso sair daqui Ai, tá aqui, ó Ó o tubarão aqui Ó o safado aqui Ai, ai, ai O bom é que eu posso nadar até onde ele tá Não tem medo de ficar sem oxigênio Cadê? Ele tá aqui, ó Tô vendo a sombra Calma, mas ele tá onde? Ele tá na parte de cima? Onde que ele tá? Tô vendo a sombra Ah, tá aqui, ó Tá aqui Toma Recarrega Lembrando que é o modo infecção Se ele me atacar Eu vou virar tubarão E como é o modo infecção A vida do tubarão é enorme Olha pra isso Eu tô atacando um monte Mas ele não morre Caraca, olha Nunca que você tira só isso Da vida do tubarão O bom é que ele nem tá tentando me atacar Ah, ele sumiu O cara saiu, será? Parece que o cara saiu E não infectou ninguém Então não Ah, tem Ah Ah, eu achando que tinha acabado por aqui Não é tão simples assim a vida? Não é tão simples assim? Olha, o tubarão tá aqui, hein Ele tá perto Onde ele está Ele tava aqui Ah, aqui, ó Vai Cadê, cadê? Ele não tá aparecendo, cara Tô vindo Aqui, ó Aqui, achei Achei E esse aqui eu acho que não é o mesmo tubarão Aquele lá tava mó lerdo Tava mó estranho Acho que tava bugado Esse não é o mesmo tubarão Eu vou tentar atacar ele de longe Tá funcionando, mas É muito ruim É muito ruim Ele tinha que vir na minha direção Eu perdi aquele barco Agora eu tenho que ficar nadando Mesmo com esse pé de pato Ainda é muito lerdo, cara Vem cá, tubarão Nem que você me acerte Mas venha pra cá Me dá uma carona aí Porque a coisa não tá fácil pra mim, não Muito obrigado Muito obrigado Agora bora atrás do tubarão Vamos naquela direção Siga aquele tubarão Ali, ó Tá bem ali o tubarão folgado Vamos lá, cara Para de fugir Vamos atrás do tubarão Tem que ir Aí, ó Tô me aproximando Tô me aproximando Ele tá se aproximando de mim também Ih, sumiu? Pera Ah, aparentemente Eu posso estar enganado Ou o pessoal tá saindo Mas aparentemente Você mata o tubarão E a vida ali é de outro Tipo, tem como ir matando alguns Pelo jeito sobrou mais É minha teoria Eu não sei Eu não tenho mais explicação pra isso Eu só sei que vai acabar E ganhei Porque nenhum tubarão conseguiu me eliminar Foi muito de boa essa Foi muito tranquilo Mas te falar, hein Se não fosse esse oxigênio Acho que eu não estaria mais vivo agora, não